Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou ensinar uma receitinha de slime, gente Vai ser muito legal e vocês com certeza vão amar e vai ser super fácil Ah galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá, e galerinha eu quero agradecer a todos os recadinhos que me mandaram de, né, por eu ter tirado o exame de sangue Eu nem chorei, se você não viu o vídeo está aqui, se não descarta o link na descrição do vídeo Como vocês, né, se alguém viu eu nem chorei Eu nem chorei Sabe? Mas aí vocês me mandaram recadinhos Hoje eu vim tentar fazer um slime Então rezem aí por mim para eu conseguir fazer porque eu troquei de cola, tomara que essa cola me ajude Amém senhor Agora eu vou fazer o slime Você vai usar cola, espuma de barbear, água baricada e bicarbonato de sódio Corante e glitter que é opcional Vou usar esse corante laranja com rosa que vai dar salmão Salmão Eu não sei falar esse tom de cor Ou eu falo salmão ou salmão Eu não sei falar, gente Ah, e aqui é onde eu guardo meus corantes O meu glitter estourou aqui dentro Ah, gente, meu glitter estourou Uma triste história Ó, todo cheio de glitter Eita, e cai cor, e cai glitter Tá, a gente tenta A gente tenta E eu vou guardar nesse recipiente muito bonitinho Que é assim E assim Então agora vamos começar o slime Primeiro você vai adicionar a cola Fazer um slime gigante E acho que vamos barbear Agora é só misturar Ó, vou fazer aqui pra vocês conseguirem ver mais ou menos O slime ele por enquanto ainda tá branco Agora vou adicionar o corante Laranja Muito corante Quero muito laranja Uou Vai, vai, vai Pega a colar Gente, eu não vou adicionar mais cola Porque ficou tipo um tom de Cola não Ficou um tom de pele Lindo Ficou lindo Mas eu acho que vou adicionar um pouquinho do rosa Eu não tenho colher, não tenho nada Vou pegar um lápis Ai gente, preguiça de ter que ir lá Pegar uma colher Adicionei um pouquinho do corante rosa Pra ver se pega um pouquinho do tom Ai gente, ficou lindo Ai ficou lindo Ficou um rosinha Com meio tom de pele Com meio salmão Acho que é assim que se fala Ficou lindo Vou guardar os corantes E terminei já de utilizar Olha como ficou gente Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas ó Tá vendo? Ele tá um Salmão assim Agora eu vou fazer minha misturinha De água lubricada com bicarbonato Vou usar esse A tampinha do Da Como eu guardei a mesma E vou adicionar um pouco de bicarbonato Com o mesmo lápis Porque Né gente? Cara, eu não sei o que eu tenho Que eu nunca consigo fazer isso lá Sem sujar Alguém pode me explicar Que eu tenho E gente Comenta aí se você também faz sujeira Quando vai fazer um slime Porque Acho que sou só eu que faço Porque a minha prima Ela vem aplicada Pra gente fazer slime Ela quase não suja E eu Sujo muito Ó Parece que vai ter errado Tô com medo Gente Eu acho Que vai dar certo Porque No primeiro slime Deu certo Isso tem que dar Vou adicionar Uma Do Bom Não foi três Fui umas cinco Mas Não tem problema Tá pegando ponto já Gente Gente Já tá pegando ponto E olha Que eu só coloquei Olha o tanto de mistura Que eu fiz Eu só coloquei Um pouquinho E algumas Gotas de Agua baricada E olha como já tá Gente Nossa Eu acho que vai ficar muito bonito Eu acho que vai ficar Um slime Com uma textura Muito boa Vou adicionar mais Desculpa Adicionei quatro gotinhas De água baricada Agora eu só tô adicionando Água baricada E misturando Gente Gente Por favor Fala Que esse slime Vai dar certo Que Preciso De um slime Necessito Dela Porque Gente Se não Acho que Sou eu O problema Da slime Agora eu tô gostando Mais do slime Puro Assim Sem glitter Choquei Muito Tô triste Gente Vou fazer esse slime Com glitter Eu vou colocar ele Na mesa Pra Eu ir mexer Com a mão Mas agora não Ó Ele tá muito grudento Ó Tá pegando a mão Gente Ele tá muito elástico Ó Tá fazendo um super barulhinho Fluffy Muito fluffy Vou jogar um pouco De água baricada Só aqui Na minha mão Mesmo Assim E misturando Vou pular aqui Com os dentinhos Ó Ó Tá desgrudando Com a mão Sempre acontece O slime vai Desgruda Vira na sua mão Agora já no pote Ele demora 15 anos Ó E qualquer coisa Se o seu slime Ele ficar muito duro É só você colocar Hidratante corporal A minha vó Me deu Muito hidratante Hidratante corporal Vou tentar colocar Ela aqui na mesa Pra Eu Brincar Ai gente Que delícia E você vai Adicionando Água baricada Porque se ela estiver Grudando muito Assim Ó É porque eu acho Que eu exagerei Na espuma Meu Deus Gente Minha mão já tá doendo De tanto eu mexer Que delícia Show Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Se inscreve no meu canal Tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Tá super escando E se vocês fizerem Essa receita Em casa Me manda Me fala aí Nos comentários Ou lá no Instagram Que eu quero saber Se deu certo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau